Eu acho um projeto muito interessante, ajuda na locomoção das pessoas, além de incentivar uma qualidade de vida melhor. Para se cadastrar é bem fácil, é só você entrar no site www.bikesantos.com e depois vir aqui, colocar e falar a estação que você está e o número da bike. Ao fazer o cadastro, você paga uma taxa de R$10,00 no cartão de crédito e assim que receber a confirmação poderá usar a bicicleta. Pode retirar em qualquer estação e deixar em qualquer outra. O período é de 30 minutos gratuitos e após ultrapassar os 30 minutos, será cobrada uma taxa de R$5,00 a cada meia hora ultrapassada. O Bike Santos é um projeto muito importante e inovador na cidade de Santos. A gente consegue economizar tempo, economizar dinheiro e praticar um esporte, aproveitar diariamente. O que eu vou ter o seu emprego é um projeto. O que eu vou ter o seu emprego é um projeto de R$10,00? Obrigado.